Oooo o 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 very friend! O CR escuto o que esse povo diz Toma toma a Cam죠£e faz o Morador OooooBR escuto o Que esse povo diz Toma Logalme faz o Morador O meu soldado d depressed' guerra Que se vira e melcée raaa Só atrasou na favela Burraro's pet�ant reserva Onde entra mercê leva Alustrosco, ébala, ébala Avisola pro 3N BQD da palmiado Avisola pro 3N pra vocês no camuto Vamos, vamos convocar Orelha, vamos convocar Uh, 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 uh Pode avisar lá pra torre, lá pro zangado que na torre vocês não vão ficar não, pô Topa DSK tá na pista cheio de anjo de terceiro É melhor você escorrer do que ficar fodido, é Topa DSK tá na pista, Flamengo que tá falando, pô Topa na agulha, o dedo no gatilho Topa a mulher que prepara Difícil, pistola, difícil, pistola Vai, vai, entrar na bala na primeira barricada Vai, vai, entrar na bala na primeira barricada O gato tá palmeando com o fuzil camuflado DL tá palmeando com o fuzil camuflado Os campos tá na trepida, os alemão se assustam Sabe quem tá passando, é que dá lá pra É só cachorro rolar Top tipo sem col... A AP 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 AP. AP 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 AP. AP 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 É o ferro, tá cantando O meu irmão é sua moleque violentou Com vontade de entreção, pra silar os alemão CP, RL, odenta, aqui é brincado BR tá chalmeando com o fuze camoflato Respeita o CP que só tem bandido bravo E soma a nota de guerra Viu a tapa, a fudeza Mas é terrão dos terceiros A de a 2, mel e a cara Bequê, deixa palmeando com o flecha Carreira, orelha tá palmeando com o fússil camuflado DL tá palmeando com o fússil camuflado Bicho aqui tá palmeando com o fússil camuflado Chorado tá palmeando com o fússil camuflado O urso tá palmeando com o fússil camuflado Luminense tá palmeando com o fússil camuflado Acambinha palmeando com o fússil camuflado Tu fússil tubigão, te deixa de cara murcha Se o fuso é um biciclete, deixa de cara, puxa Então bota a cara, vai cantar o motão Tamo te acertando o CP, te alemão Então bota a cara, vai cantar o motão Tamo te acertando o CP, te alemão Esse é a tropa da reta, esse é a tropa da reta Esse é a tropa da reta, esse é a tropa da reta Tá na área Aqui o terror é zero, se tentaram a X Eu tô na reta, essa porra é CV Nós tá na pista e defende a favela Nós cria capacitado, bota bala pra comer Nós odeia a ADA, não suporta ter CP De vez em quando eu começo a pensar Não vejo a hora do J.O. vermelhar Na reta velha, nós tá pesado Onde do chefe é meter bala no mandato Bota as pistola pro outro Bota as pistola pro outro Bota as pistola pro outro A reta velha vai dar um baque, o paizão já convocou A reta velha vai dar um baque, o paizão já convocou A nossa meta é vermelhar o J.O. A nossa meta é vermelhar o J.O. Toma bar, toma bar, toma bar A nossa meta é vermelhar o J.O. Toma bar, toma bar, toma bar, toma bar Toma bar, toma bar, toma bar Vai ser rascaduro melhor Toma bar, toma bar, toma bar A nossa meta é vermelhar o J.O. Eu, 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 mas tá bala Eu, 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 eu Eu, 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 eu falei Muta bala O baizão já acabou com os ADR E os terceiro vai ser os próximo Melícia nós vamos terminar Porque o Naka tá tudo no olho Vamos chegar dando o rajadão, jacatrovão e a R, baby Belícia não sustenta o poder de fogo da gente vermelho Vermelho Vamos acabar com os TCP, JO vai virar CB E quem não for a favor, com certeza vai morrer Vamos acabar com os TCP, Benedum vai virar CB E quem não for a favor, com certeza vai morrer Vamos acabar com os TCP, JO vai virar CB E quem não for a favor, com certeza vai morrer O tema já não vai dar, mais uma vez os alemão não passou nem E quem não for a favor, com certeza vai morrer E os meiotas tá no olho e vocês não vão passar nem da entrada Tudo bem, nós não tem medo de ADL e TCP Se o pochete tentar a bala vai cumprir É só tentar entrar, vão se fuder Tem meiotas, K-R-10 e G-3 Tudo isso esperando vocês E se vocês tentarem entrar, BC não vai recuar Que o menor tá preparado e a bala vai cantar O mundo tá cheio de ódio e a tropa vai pular na alma De Menotha e I spinal que rajada A missão é pegar o 3N e o xandia Dança pra se perna do cuzão do Ricardinho A tropa vai puxar pesado e quebra tudo lá na alma De G3 a caia é frigo aqui Para o velhice aqui, tentou aqui, tu lhe o bala Nem deve, nós vai tomar o mirambi Na postura de trem bala Com disposição e atitude Na postura de trem bala Com disposição e atitude Ei, ei, ei O que é que você vê? O G8 tá cheio de ódio, tá demonstrado Saiu a peca e o que é que eu sou ter Mas na rota do mundo da DC não se fudeu Não matou o pai de um chumão, tchau, tchau, vai virar De breve deve ir óbvvvvv, vamos embora O que é que eu falo, ele é um cusão O que é que eu não quero, que eu for de sua pensão O que é que eu falo, ele é um cusão O que é que eu não quero, que eu for de sua pensão Bota pra fudir, porra! Bota pra fudir, galera! Mas adão, boa noite, a cara Nossa, que ele nos bonde do G8, aí Aê, fã no cantão, só quem tiver que plantar a quantidade de qualidade cedo Vamos cancelar com o CPS de Aleluia Vamos cancelar com o CPS de Aleluia Vamos cancelar com o CPS de Aleluia Eu tenho uma vida de fazer, eu vou dançar o meu de Paga, invade, se for a mavela do salão O seu name deu um papo, me engerar o rei Vai ficar pra se pagar, nos braços, sobrantinhos Toma, papa na alma, é o motivo de falar Eu tenho um pochete, pô Quem é pochete, pô? Quem é pochete, caralho? Aqui nós usa pochete pra guardar dinheiro Pochete é otário Eu tava lá no pochete 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 Tchau, maladeira, bebê Tchau, maladeira, bebê Tchau, maladeira, bebê Babu, babu, e calvô E vivete o PQB Babu, babu, e calvô Jogador e o BZ Mete, mete, atenção Essa é a troca da colina Alemão, tu não se espanta O bonte passou Os DCP se assustou Bonte, bonte da colina É o bonte do furado A troca do chureque Tá aí na bicha Mete, bala, troca, aplica Mete, 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 mete Bala, troca, aplica Mete, 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 bala, troca, aplica Vamos, vamos, chogo O orelhinho, mano Vamos, vamos, chogo Tinha um choradinho velho A viva com o levinho da alma A viva com o pochete Nós vai voltar com o cantor Essa é a troca da colina Essa é a troca da colina Essa é a troca da colina A viva com o levinho da alma A viva com o pochete Nós não pula Nós não pula Nós não pula Papo é reto Nós é complexo do bairro Almeirina Até o final Nós é complexo do B.A. Caralho Poder paralelo Post, 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 post Tudo dois! Tudo dois! Pente da brata Z Pro média! Tô na casa! Ô cara, oh! Ta na! Tô na casa na favela O naro espental é zero O que é que não sabe, tem gente que é branco em paz O carro é um silbozinho, não me deixa de cara moncha Então bota a cara, vai ganhar o gol Quando você não fakie é feita de amor Kodoseké é feita de amor Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.